Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui de alguns detalhes e curiosidades que a gente pode encontrar na DLC do God of War Valhalla. Essa DLC está recheada de coisas, detalhezinhos na história, algumas coisinhas muito bacanas que a gente pode notar dentro do game, o que é muito legal. Então vamos falar disso aqui, antes de a gente começar, clique aí na descrição para você participar, para concorrer a um Playstation 5, deixe aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo. Bem, eu recomendo para vocês, como é um vídeo de detalhes, isso aqui vai ter spoilers, então se você não jogou a DLC, cara, vá lá e joga primeiro, pelo menos termina ela uma vez, a história principal ali, porque senão acho que vai poder estragar um pouquinho a graça para vocês. Então, uma coisa que talvez alguns possam não saber, é que quando você termina a DLC, você desbloqueia duas coisas, durante e depois termina ela. A primeira é a lâminas do Olimpo, onde você utiliza ela como forma de fúria espartana, e você invoca a lâmina, que você pode utilizar no combate, e também a skin do Kratos, lá dos clássicos, do God of War clássico. Entretanto, é possível utilizar essa skin e também esta fúria no jogo normal. Entretanto, tem um pequeno porém, você não pode utilizar ela num new game normal, você precisa utilizar num save de new game mais. Então, você precisa começar uma nova jornada no new game mais. Quando você tiver acesso ao ferreiro, você simplesmente vai no baú ali, você vai pegar os itens do baú, e ao acessar o menu, você vai poder apertar o R3 ali no canto, né, que ele vai alternar a aparência do Kratos para a aparência clássica. No menu também, né, se você entrar ali nas armas, você vai poder selecionar fúria espartana, e lá vai estar uma fúria espartana chamada legado, onde você vai poder utilizar ali a fúria utilizando a lâmina do Olimpo. Isso é muito bacana, muito legal, né, e dá um fresh air ali para a sua nova gameplay, se você for fazer o new game plus de God of War novamente, o que é muito bacana. Um dos chefes principais, o chefe principal deste game, é o próprio Tyr, onde nós enfrentamos ele aqui. E bem, a cada vez que a gente vai enfrentando o Tyr e progredindo na história da DLC, ele vai utilizando uma arma diferente. Sim, você sabe quais são essas armas, e na verdade, essas armas são uma referência lá do God de 2018, cara, e isso eu achei muito legal. Lá no Templo de Tino, God of War 2018, mostrava ali que ele visitou, tipo, quatro reinos ali, quatro locais de deuses da guerra e tal, né, um deles era os Astecas, Maias, etc, o outro era o Japão, um deles era o Egípcio, e o outro era a própria Grécia, que era o símbolo que o Kratos até fala que conhecia, né. E aqui a gente tem as armas de cada um desses grupos que foi mostrado lá, isso é muito legal, né. Primeiro a gente tem a arma grega, que é a lança e escudo, que tudo indica que é como se fosse, tipo, algum presente ou algo que ele ganhou dos deuses que ele visitou, até porque esta lança e escudo, ela representa Ares, né, pelo menos na mitologia Ares é representada utilizando essa lança e escudo. Então a gente tem essa representação do deus da guerra, Ares, representação ali dos gregos, né. Inclusive ela lembra a Arms of Sparta, né, lá do God of the Ghost of Sparta, mas o símbolo é diferente, né, dessas duas armas aí. Em seguida ele pega uma espada de madeira, que é uma arma conhecida como Makual Hilt, eu acho que é assim que fala, fácil ideia, né, que é uma espada de madeira que foi muito utilizada pelos Astecas, mostrando ali também que ele visitou ali este panteão de deuses dos Astecas. Em seguida nós temos a Kopesh, ele utiliza duas, né, que são tipo as espadas curvas que a gente tem no Egito, uma referência, claro, ao Egito aí, que também o Tyr visitou. E por último a gente tem, né, dispensa apresentação, uma Katana ali, belíssima, que representa o Oriente e o Japão. Então a gente tem a representação de cada dos reinos aí que o Tyr viajou e ele utiliza estas armas diferentes, assim como o Kratos, né, que agora utiliza um machadinho ali do Reino Nórdico, aí já tem as laminézinhas dele grega, né, enfim. Então nós temos essa referência a estas armas aí que são muito legais, na minha opinião, eu achei um negócio bem bacana. Bem, como aqui é uma DLC que já se passou um tempinho depois dos acontecimentos do God of the Ghost of Ragnarok, a gente tem algumas coisinhas novas sendo atualizadas ali pro jogador, uma delas, por exemplo, é no Codex. No Codex a gente pode acessar ali a coisa de amigos, né, e o Kratos vai escrever como se ele estivesse, tipo, escrevendo um diário pro Atreus, né, falando, né, que é difícil pensar que não conheceu o Mimir a vida inteira dele e fala que o tempo que ele vagou sozinho depois da Grécia, né, até ele chegar em Midgard, ele fala que o Mimir poderia ter guiado ele se ele conhecesse ele e ajudado ele a superar a loucura e desespero. Espero que ele saiba o quanto eu valorizo a minha amizade com o homem mais inteligente e vivo. Então, tipo, uma cartinha do Kratos ali pro seu melhor amigo atualmente, que é o Mimir, é muito legal. Ele também comenta um pouco sobre a Freya, né, que caminhou do lado dele e tal, e que passou os últimos invernos eliminando o resto do exército de Odin. Então, ele sabe, a gente sabe que a Freya e o Kratos trabalharam muito ali durante esse período, né, mas a obrigação com os reinos acabaram, né, levando ela pra outro lugar. Ele fala que gosta da companhia dela, hum, mas se alega de ver que ela não é mais a sombra de si mesma e está prosperando depois de tanto tempo que ela ficou exilada. É bem legal, né, a gente ver aí um pouquinho da história desses dois personagens que são muito importantes pra franquia. Um outro pequeno detalhe aqui que a gente pode observar é em relação aos inimigos, né. Na verdade, a gente tem alguns inimigos que eles retornam ali, né, no game. E um desses inimigos que retornam aí é o Troll, né. E, bem, vocês sabem um pouco dessa polêmica que envolve os Trolls, o quanto eles repetiam no God of War. E aqui, eles fizeram meio que uma pequena, assim, uma brincadeirinha de leve, assim, né, porque o Kratos escreveu sobre o Troll. Um Troll, de novo, enfrentamos muitos durante o tempo que passamos lado a lado, falando pro Atreus, né. Ou seja, aqui ele referencia de novo um Troll, tipo, já enfrentamos 500 Trolls, tudo que vai mudando de cor uma vez por outra, né. Então, ele fala aqui sobre essa presença do Troll, que ele aparece, sim, como um boss ali na DLC, bem breve, né. Eu só encontrei ele uma vez, eu joguei várias vezes, inclusive, mas ele aparece ali na DLC, tá. Bem, referências é o que não falta aqui nessa DLC aos jogos clássicos, né, até porque a gente revisita alguns pontos, alguns locais. Mas uma coisa que eu achei muito legal foi ali o fórum, né, que a gente visita, que é a arena, onde a gente enfrenta o Hércules, que é o nosso irmão. E o Kratos dá uns supapinhos nele, de leve, né, bem de leve. E bem, o Kratos, na verdade, ele fala um pouquinho sobre o Hércules aqui. E fala que não se arrepende de ter derrotado o Hércules, porque o Hércules tinha uma visão muito deturpada e era um cara meio louquinho das ideias, né, se liga aí. Mas você é que matou ele. Se arrepende? Não. Ele era perigoso. Queria ser o deus da guerra por razões que não eram a certa. Então, né, uma das coisas que eu achei legal aqui quando a gente chega nessa arena, é que se a gente utilizar o modo foto pra ter uma visualização melhor, a gente consegue ver que coberto por terras, a gente consegue ver o trono de Hera ali, né, no mesma forma, no mesmo estado, quase, né, só meio desgastado, que no God of War 3. E eu achei esse detalhezinho muito, muito legal mesmo. Mano, eu tava jogando ali e quando eu vi isso eu falei, mano, não é possível, né? Apareceu um dos glifos pra mim do jogo chamado Cólera do Dragão. Eu, calma aí, meu amigo. E bem, faz todo sentido pra que que é este Cólera do Dragão, né, esse glifo, porque ele fala que bloqueios e aparos concedem uma vantagem de força e defesa a cada cúmulo, e reiniciau a receber dano, ou seja, é uma skill chamada Cólera do Dragão, focado em você defender com o escudo. Bem, se você não tá entendendo nada, né, sei lá, você talvez seja uma pessoa mais jovem aí, ou não assistiu, Cólera do Dragão é o golpe do xírio de dragão dos cavalos de zodíaco. E a característica, né, principal deste personagem é ter um escudo ali que é inquebrável. É, é o que diz o anime, mas não é muito não. O do Kratos de fato é o verdadeiro escudo do dragão, porque ele é inquebrável, né? Mas, cara, essa tradução aqui foi claramente ali, os BR, que o Cavaleiro do Zodíaco é muito forte no Brasil, adaptaram. Eu não consegui ver qual é a tradução em inglês pra isso aqui, mas, cara, isso aqui não tem como não ser uma referência a Cavaleiro do Zodíaco, cara. E por último, né, o último detalhezinho e segredinho aí pra vocês, é que ao terminar a DLC, dependendo da velocidade que você terminou, você não terminou. Porque existe muita história pra ser contada, desde as memórias que o Kratos encontra, aquele itenzinho roxo no chão no começo de cada run, mas desde as histórias do Mimir, o Mimir conta muito do que ele passou por Valhalla nos momentos que ele some, conforme você vai jogando, chegando em algumas áreas, ele vai contando, mas também a Sigrun vai contando sobre tudo o que está acontecendo em cada reino, tudo o que aconteceu depois que a gente terminou o God of War Ragnarok. E é muito legal ver ela comentando sobre Sval of Ragnarok, Midgard, Asgard, como estão as pessoas, as questões meio até políticas desses reinos, né, dos líderes e das pessoas que ficaram após o Ragnarok ali. E é bem legal. Se você quiser se apressar e ver esse diálogo mais fácil, você pode simplesmente começar uma run, ir lá, né, e desistir dela, voltar pra praia, que a Sigrun vai desbloquear um novo diálogo sobre essas histórias. Então você não precisa necessariamente ficar avançando em cada run, tá, então fica a dica aí pra vocês. Mas é muito legal ver o que aconteceu com cada reino e comenta até, né, sobre a filha do Thor, querendo se tornar uma Valkyria, muito legal. E basicamente é isso aqui, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau!